Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Fórex Social, estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, hoje quarta-feira, dia 5 de maio, e que semana, hein meus amigos, minhas amigas, foi só a gente fazer um videozinho semana passada, tirando onda, entre aspas, né, como a gente tinha conseguido 50% da conta, 50% de ganho na conta que o mercado veio e começou a dar umas bordoadas na gente, né. Eu tô muito feliz que, apesar da gente ter perdido dinheiro essa semana, e eu vou mostrar como sempre, não foi por ter agido fora da estratégia, eu tô feliz demais, porque a gente fez tudo dentro da estratégia, seguiu a estratégia e acabou perdendo dinheiro. Eu falei na semana passada que a gente errou, porque a gente colocou stop no ouro no lugar errado, mas os stops dessa semana foram normais, de coisas que acontecem no mercado, e eu fico feliz de poder trazer isso aqui. Vamos lá, vamos pra nossa análise? Bom, então, aqui a gente começando pelo índice dólar, a gente vê aí que ontem, num cenário de forte aversão a risco, o dólar subiu de novo, nessa barrinha verde de ontem. O que a gente tem de posição? Euro dólar, então a gente tá comprado no euro, vamos lá no euro. Tamo comprado, nossa entrada foi aqui, né, foi nessa barrinha verde aqui, dentro da estratégia subiu, tocou lá em cima na média de 20, tocou lá em cima na borda, voltou na média de 20, a gente entrou comprado. Tamo com o stop aí relativamente tranquilo aqui, nesse nível aqui, tá? Então tem espaço pro preço ir contra a gente, e eu tô positivo em relação a essa operação. Nosso stop tá aí, é um stop de 100 dólares, hoje em relação ao nosso balanço, 100 dólares, dividido por 27,50, nós estamos falando de aproximadamente 3,6% da conta, tá? Tá ok, né? Hoje ele tá um pouco abaixo da média de 20, então um pouco mais pressionado aí no diário, mas a gente vê que no semanal ainda não tem motivo pra preocupar, né? No índice dólar foi interessante a gente ver lá no diário, ó, como que no índice dólar aqui no DXY ele ficou abaixo da média de 20, né? Então, é positivo pra gente, porque a gente tá contra o dólar, né? Nessa operação do euro. Então, é deixar rolar, essa aqui eu continuo com um bom nível de confiança, eu falei quando eu abri, olha como que essa é de manual, né? Esticou, a gente esperou, 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 a hora que ele voltou aqui, deu entrada pra gente e a gente entrou. Então tá tudo certo dentro da estratégia seguir. De manual que eu falo dentro da estratégia do Sniper, já falei várias vezes, existem diversas estratégias que dão certo, tem estratégia de seguir tendência, tem estratégia de você operar range, que a gente fala, dentro de uma zona, tem estratégia de reversão à média, tem estratégia de operar suporte e resistência, mas dentro da estratégia do Sniper é que a gente fez certinho. O dólarinho aqui no diário continua sem muita coisa pra falar, sem muita emoção, na semana passada ele subiu forte aí, então seria procurar compra no semanal, mas ainda também teria que esperar ele fazer igual o euro, vir aqui, tocar aqui em cima e cair, tá? Pra gente entrar. Eurien, Eurien foi um que caiu ontem, a gente tem operação, a gente fechou várias, a gente chegou a ganhar um bom dinheiro com o Eurien, foi que a gente foi, como eu já falei, algumas vezes a gente surfou bastante essa alta do Eurien, a gente entrou aqui, surfou até aqui, fechou aqui uma parte, fechou uma parte aqui, fechou uma parte aqui e deixou uma aberta aí pra deixar o peso andar um pouco, né? Sabemos que ele podia cair, tanto que a gente fechou, mas também hoje ele já tá meio que querendo voltar a subir, se a gente olhar no semanal, a gente vê que ele ainda tá bem acima da média de 20, esticou bem, então vamos deixar andar aqui em azulzinho, tá o nosso stop, né? Nós estamos colocando esse raio horizontal aí, representando o nosso stop, é deixar andar, né? Tá bem positivo aí, o stop tá aqui hoje praticamente no 0 a 0, é uma posição pequena, né? Um stop aí de 1 dólar, né? Então tá no 0 a 0, nós estamos deixando andar com o dinheiro do mercado, digamos assim. Próximo ativo aqui, dólar australiano, também não estamos operando o dólar australiano, falamos como que esse é um nível de suporte importante ontem, dólar australiano caiu aí 0,65 nesse cenário de aversão a risco, chegou ele embaixo, hoje já voltou. Ainda não tô falando uma das coisas que precipitou esse movimento todo, porque eu vou falar quando eu chegar em bolsa e mostrar os stops que a gente tomou, que doeram aí em bolsa, tá? Mas dólar australiano a gente mantém a mesma coisa, estamos fora, no semanal ele tá bonitinho pra compra, mas a gente tem que esperar aquela tendência de alta mais clara pra gente entrar no dólar australiano. Ele tocar lá em cima, voltar, uma retração perto da média pra gente poder entrar comprado, né? Então, eu até falei, ó, pra quem gosta de operar essa zona aqui, pode estar interessante. Teve um falso rompimento aqui nesse suporte, né? Olha só, quantas vezes ele já tocou nesse suporte, se a gente estiver no de uma hora, olha. Quantas vezes, ó, recentemente, uma, duas, três, quatro, aí ele foi, fez um falso rompimento, tentou ir lá de novo e apareceu o comprador, né? Então, esse suporte aqui tá aparecendo bem forte. Mas vamos seguir, não temos nada pra fazer no sniper. Petróleo, petróleo também veio forte, foi uma das poucas coisas que subiu ontem aí, subiu 2,5%, tá bem forte. Eu falei que a gente não entraria, porque, tá vendo? Olha só como que ele tá, esse nível aqui é um nível que foi um suporte, desculpa, uma resistência muito forte várias vezes, tá? Acho que o preço pode ter dificuldade pra romper esse nível do 65 aí. E no diário não tinha dado pra gente entrar, talvez, como ele, se ele voltar aqui pra média de 20, dependendo de como ele se comportar aqui, pode dar uma entradinha pra gente entrar comprado. Mas vamos esperar pra ver, tá? Ouro, 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 também caiu ontem, tá? Num cenário de que os juros de 10 anos nos Estados Unidos abriram um pouco, já mostrei a correlação algumas vezes, mas hoje ele recuperou bem, hoje subiu 0,44 aí, continua bem positivo em relação a essa posição, vamos ver aqui o ouro lá. O ouro nós temos duas, não, uma posição de 4 microlots, vamos aqui no gold, também próximo de 100 dólares, tá? Então nós estamos com um risquinho significativo aí no ouro, também na casa dos 3,5% da conta. Temos um stop aqui embaixo, o ouro foi aquele que eu falei, que o stop tinha ficado curto demais, pegou no nosso stop, tivemos que reentrar, né? Mas eu continuo positivo com ele. No semanal ele já tinha conseguido pra cima da média de 20, olha só, tá lá, tem essa resistência forte, mas ele rompendo isso aqui, ele acredita que ele vai embora, tá? O que eu mais gosto do ouro, que eu já falei algumas vezes, é como que no mensal aqui, segurou bem aqui embaixo, tá? Vamos seguir, a gente vê, olha só, de 4 horas como é que tá bonitinho no ouro, acima da média de 20, vamos deixar rolar aí o ouro tranquilo, tá? Eu tinha falado algumas vezes que eu tava pensando em entrar, comprar na prata, né? Assim, apesar de que ela tem uma correlação muito alta com o ouro, né? Assim, isso é complicado, mas eu tenho uma visão muito positiva pra prata. Se a gente vê a prata no semanal, ela tá acima da média de 20, já falei um milhão de vezes aqui como que a prata tem utilização industrial diferente do ouro, só que ela é muito volátil, né? Então, eu fico pensando em comprar uma posiçãozinha, mas ela vai andar com ouro, é como se a gente tivesse duas, se a gente comprando prata, é como se tivesse duas operações no ouro. Mas eu realmente fico tentado a entrar aqui na prata aqui com o Snap, daria pra colocar um stop tipo aqui assim, mas por enquanto vamos segurar, vamos segurar um pouquinho aí o ímpeto, tá? Quem sabe depois que ela tocar lá em cima e voltar aqui, a gente pode pensar nisso. Bitcoin, só pra dar uma olhada hoje, deu uma recuperada boa, a gente vê um engolfo aí, um fenômeno muito forte que tá acontecendo nos últimos dias no cenário de criptomoedas, são as chamadas altcoins, né? Subindo mais do que o Bitcoin, o Ether subindo bastante, a tal do Dogecoin lá, deu uma porrada de 40% ontem. Então, isso é interessante, mostra como que tem muita gente vindo especular no mercado de criptomoedas, dele subindo em tamanho de mercado e a dominância do Bitcoin diminuindo, tá? Pro Sniper, ó, não teria compra aqui pro Sniper, né? Nem vendas, teria que aguardar e estamos de fora, continua ali a resistência forte ali, mas o Bitcoin conseguindo romper os 60%, os 60 mil dólares, é loucura, ele rompendo os 60 mil dólares, ele busca lá os 80, busca os 100 mil dólares, assim, em um pulo, 70% é uma alta muito forte, né? Não tô falando que vai acontecer, mas isso é algo pra ficar de olho, muita velocidade, tem que tomar muito cuidado, não operar alavancado com o Bitcoin, mas eu acho que todo mundo tem que ter um pouquinho no portfólio, uma michariazinha. Agora vamos pro interessante dessa semana, que nos arrebentou, né? Vamos lá. Primeiro aqui, Bolsa Americana, a gente tava com uma posição carregando, desde aqui, um lucrinho lindo, que a gente moveu o stop pro lucro e acabou ontem, ele deu uma, a gente teve uma queda forte nas bolsas e pegou no nosso stop. O que foi principalmente que motivou essa queda nas bolsas? Primeiramente, já tava caindo um pouquinho na Europa e no começo dos Estados Unidos, mas aí veio a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, antiga presidente do Fed, que não tá mais no Fed, ela vem e me solta um comentário assim, ah, pode ser que os Estados Unidos tenham que subir a taxa de juros pra conter a inflação. Totalmente fora de lugar, né? Por ela não tá mais no Banco Central. Parece que ela esqueceu por um momento que ela não era presidente do Banco Central. E isso, assim, caiu como uma bomba. Olha só, o S&P 500 chegou a cair 1,5%. As empresas de tecnologia que são mais sensíveis ao juro longo chegou a cair quase 3%. Depois recuperou e a Nasdaq hoje não recuperou ainda, tá? Mas o S&P 500 hoje deu uma recuperadinha melhor e acabou fechando aí no 5 de maio. Na verdade, ele tinha subido no final do dia pra ele pressionar de novo e fechou no 0,61. Então, pegou o nosso stop, que era essa linha azul aqui. Vou deletar, tá? Estamos fora do S&P. Paciência. A gente podia ter colocado o stop, mas aqui embaixo eu até cheguei a mover esse stop, né? No último vídeo. Então, talvez nem teria pegado o nosso stop. Não tenho certeza. Mas, enfim, pegou e esse foi o stop no lucro. O que doeu mesmo foi o da Bolsa da Alemanha. que a gente estava com um stop aqui. Aí que eu falo. Eu não acho que a gente fez errado, tá? Porque estava no stop no nível da estratégia, que é aqui. A gente poderia colocar um stop, começar a usar um stop lá embaixo, perto da parte de baixo da borda. Sim. Mas pra gente ficar dentro do nosso risco, a gente ia ter que diminuir o tamanho das posições e com isso também, se a posição fosse a nosso favor, ia ser mais difícil da gente ganhar dinheiro. Então, eu ainda acho que a gente usou um stop no nível bom, correto. Foi um movimento exagerado. A Bolsa... Olha aqui a Bolsa da Alemanha. Ela chegou a cair ontem. 2,9%. Tá? E hoje recuperou tudo. Isso dá uma raiva, né? Dá um ódio. Porque tudo eu estou exagerando. Recuperou bem, né? Porque foi, pegou o nosso stop e ele ainda ficou um pouquinho parado aqui. Olha só que danadinho. Ele ficou um tempinho ontem parado aqui, ó. Quando pegou o nosso stop, ele ficou tipo uma hora parado aqui, bem cedo. Rompeu o nosso stop e voltou e ficou aqui. Lá, 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 lá. Mas aí depois apareceu mais vendedor, mais pressão vendedora e hoje ele recuperou bem aí. Mostrando força nos mercados, né? Assim, como que as moedas estão fracas de certa forma, mais do que tudo, eu acho. Mas estamos fora, né? E isso doeu porque eu até falei no vídeo, no vídeo passado, ah, nós somos gênios, né? Que a gente entrou aqui, tá subindo, falei brincando, né? Porque a gente tinha entrado certo e estava no positivo. Mas olha o tamanho da porradinha que a gente tomou. Vamos lá no history aqui, ó. Today não, this week. Vamos lá, olha só. Então, fechou no lucro 108 lá da bolsa americana e tomamos praticamente a mesma coisa aqui, ó, de prejuízo nessa bolsa alemã. Então, tomamos aí 108 dólares. Olha só a coincidência aqui, 56 na 52 e 108. Praticamente anulou, né? Então, porque a gente estava, na verdade, a gente estava no lucro na Alemanha e perdeu 100. Estados Unidos, a gente também estava no lucro 120 e pouco, se não me engano. Mas assim, essas operações aqui da bolsa alemã e dos Estados Unidos acabou fechando aí o que a gente teria de lucro na bolsa americana e não tivemos que tomamos essa porrada na bolsa alemã. E é isso, gente. O mercado, ele é implacável. Quando você começa a achar que você é gênio, vê o mercado e mostra que você não é gênio. Você acha que sua estratégia é infalível, muito boa. Então, eu fico muito feliz de acontecer essas coisas porque é a realidade do mercado. Ninguém só acerta, nenhum trader só acerta e vai só subir a conta, não, tá? E aconteceu isso. Então, é ter paciência. Agora, não tem entrada para o Sniper. Agora, tem que esperar todo o processo dele lá em cima, voltar com tranquilidade, tá? O que teria para a gente entrar seria talvez aumentar no ouro aqui, tá? Mas eu ainda acho que vale a pena esperar um pouco ou no euro. O que está mais chamando a atenção, dando mais vontade de aumentar é no euro, tá? Porque aqui, sim, está bem de manual mesmo. e a gente está com risco relativamente pequeno no euro, tá? Relativamente pequeno, assim, não chegou nos 5%. Mas, vamos deixar rolar, não vamos aumentar o euro. se ele der mais um sinal de recuperação, mais um altinho aqui, no dia 6, né? Que já essa velhinha aqui fechar, conseguir superar isso aqui, a gente pode pensar em adicionar, tá? Próximo ativo aqui seguindo, já falamos, agora vamos de Bolsa Brasileira, estamos comprados em Bolsa Brasileira, também caiu ontem, mas Bolsa Brasileira conseguiu segurar, olha só, caiu menos que a Bolsa da Alemanha, por exemplo, caiu 1,23, o que mostra força da Bolsa Brasileira, né? E hoje recuperou bem. Então, nós ainda estamos longe de estar ganhando dinheiro com a Bolsa Brasileira, porque a gente conseguiu comprar no topinho aqui, igual eu já mostrei no vídeo anterior. mas, 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 tamo aí recuperando, né? Olha só, tá aqui o nosso stop, chegou relativamente perto do nosso stop, mas, tranquilidade, e vamos deixar andar. Tamo com o stop também na casa dos 100 dólares, aí na Bolsa Brasileira, vamos deixar andar, tá? Não tem muito o que fazer, não. daria até para dar uma adicionada aqui, mas é que negócio, o mercado fechado, ele pode abrir com um gap de alta, não sabemos onde é que vai abrir, e a gente ir lá para 6%, que olha só, um micro lote de Bolsa Brasileira, já dá 3,5% da conta, tá? Então, vamos ficar pianinho, segurar e deixar rolar, tá certo? Ultimativo aqui, finalizando, dólar real. Hoje o dólar também tomou uma porradinha, de 1,7 aqui, ontem ele ficou ali no 0,0, chegou lá perto da média de 20, dando uma entrada para o Sniper, mas ao mesmo tempo já caiu muito, e já ficou difícil para o Sniper operar, ele já está 2% longe da média de 20, né? O Sniper estava querendo procurar uma vendinha aí, no dólar, porque olha só, está lá abaixo da média de 20, no semanal, no diário ele veio, tocou aqui, voltou lá, então ele voltando aqui na média de 20, a gente pode pensar em entrar vendido no dólar aí, mas por enquanto foi, está muito volátil, a gente já falou dólar real como está volátil, vamos ficar de fora, tá certo? Então, por hoje é isso, vamos encerrar para o vídeo não ficar grande, espero que tenha ficado claro esses ensinamentos aí, que tenha te trazido mais alguma coisa, como sempre agradeço a sua audiência, um forte abraço para você, e até o próximo vídeo.